A Paz é um princípio eterno Ela é um estado, um movimento Uma atitude, um comportamento Ela está conosco Ela não se perde Ela se transforma Se adquire Se transmuta Se transfigura Se acende para o alto Ela é um trabalho Ela é um descanso Merecido A Paz é a verdade E nunca mentira Pois ela ergue E constrói E jamais estraga A Paz é a vida E nunca a morte Pois ela ensina E alega E jamais entristece A Paz é o amor E nunca o ódio Pois ela aproxima E acolhe E jamais abandona A Paz é uma ideia Que atravessa o mundo Que corta rios e florestas Que sobe montanhas Que percorre desertos E ultrapassa oceanos E maris Para sempre alcançar O seu destino Sem magoa Sem magoa A Paz é um olhar A Paz é um olhar Na escuridão Com os olhos da solidão Não há Paz é um olhar Não há Paz sem amor E não há amor Sem paixão Toda paixão causa sofrimento E o sofrimento E o sofrimento E o sofrimento Acaba numa cruz Com a crucificação A Paz vem A Paz vem Com a crucificação Com a morte e a ressurreição E o sofrimento